A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que bom que estamos de volta outra vez para partilharmos com você e com a sua família a Palavra de Deus. O assunto que vamos tratar hoje é um assunto extremamente grave e solene. Nós vamos conversar hoje sobre esta questão tão delicada, tão constrangedora, da explosão de infidelidade conjugal na sociedade contemporânea. O problema tão grave do adultério institucionalizado, do adultério que destrói tantas vidas, tantos casamentos, machucando tantas famílias. Nós vamos conversar hoje sobre o tema cirurgia e não maquiagem. Precisamos de um tratamento radical da parte de Deus para sermos tratados, curados e libertos deste mal social que avança com consequências desastrosas para a família e para a sociedade. Assista o programa de hoje, chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma Palavra solene para toda a nação brasileira. Verdade e Vida. Uma Palavra de Esperança para um Mundo em Crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Cleomenes Anacleto Figueiredo, pastor ali em Belo Horizonte. E seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado, meu irmão presbítero Daniel, querido. Presbítero que foi companheiro nas Lides, lá para o Salvador. E é uma alegria falar aqui com você, com esse povo presbiteriano e brasileiro. Essa gente abençoada desse grande Brasil. É, vereendo, o senhor foi meu pastor lá na igreja da Bahia, o senhor já esteve lá em Niterói, na primeira de Niterói, na igreja do Centenário ali em São Paulo, na igreja... Primeira de Teoflotone. Primeira de Teoflotone. O senhor já andou por muitas igrejas. Já rodamos, nossa, o meu está gasto. E agora o senhor começa a plantar uma igreja ali em Belo Horizonte. Como tem sido essa experiência? O que lhe levou a ser um plantador de igrejas? Meus irmãos e querido presbítero, realmente a gente pode planejar o caminho, mas Deus dirige os passos da gente, conforme a escritura. Eu estava eleito na maravilhosa igreja de Taubaté, a central, e de repente o Espírito Santo de Deus nos incomodou e nos chamou para um desafio em Belo Horizonte, que a primeira igreja tinha um grande desejo de plantar igrejas na região da Zona Sul. A primeira igreja presbiteriana em Belo Horizonte é hoje uma notável igreja na plantação. Nos últimos 30 anos, nós temos visto crescer em Belo Horizonte, na grande BH, não menos que 180 igrejas presbiterianas. E o fato é que eu fui desafiado a plantar uma igreja na região nobre daquela cidade, onde há 150 mil habitantes e não há nenhuma igreja evangélica, nem católica, apenas uma mesquita muçulmana. E então ali o senhor nos chamou e estamos ali, pela graça de Deus, plantando uma igreja ali, vendo milagres, verdadeiros milagres do senhor Daniel naquela região. Como foi essa experiência lá no Alto da Mangabeira? Quais foram as coisas que Deus fez ao longo desse período aí que o senhor já está lá? Meu prezado irmão, se fôssemos contar, certamente o tempo que temos não seria suficiente. Mas Deus tem agido de tal maneira naquela região ali, quando saímos para, por exemplo, arranjar a casa, onde iríamos começar o trabalho. Irmãos, ao perguntar o preço, por exemplo, do aluguel naquela região, realmente ficamos estupefactos. Deus disse, o que eu vim fazer aqui? Porque realmente parecia estar longe, fora do alcance da gente. E o fato é que imediatamente Deus providenciou um senhor muito querido, o senhor Oswaldo, sua família, a esposa, membro da primeira igreja. E ele, mesmo ainda não sendo evangelho, disse, pastor, nós vamos custear a casa, dar uma casa para o senhor começar o trabalho, ou pagar o aluguel para uma casa. Imediatamente começamos a lutar para encontrar a casa e Deus nos colocou em contato com uma imobiliária, onde havia uma senhora, não crente também, mas muito simpática, a igreja presbiteriana. Seu sobrinho havia convertido. Imediatamente ela disse, olha, a casa é sua, a casa é da igreja e nós queremos ver a igreja ali. E eu disse, mas olha, para começar não temos o dinheiro para pagar os dois primeiros meses. Ela disse, não, nós vamos facultar para o senhor esses dois primeiros meses. Nos facultou o terceiro mês para comprarmos os móveis. E Deus foi abrindo as portas, Daniel, de uma maneira tão maravilhosa. Para concluir, irmãos, o senhor nos abençoou e passando com o Ludgero lá na Praça Real Pinheiro, aquela praça linda, que é denominada Praça do Papa para os mineiros. É um lugar, assim, turístico de Belo Horizonte, magnífico lugar. O senhor nos colocou em contato com a imobiliária e ali dois lotes, Daniel, com 60 metros de frente para a praça, quase, quem sabe, um quinto ou um sexto da praça, dois lotes expostos ali. Ninguém pode acreditar. O valor daqueles imóveis ali, um metro quadrado, de 800 a 2 mil reais, ficaria em 1.800.000 a 2.600.000. Deus entregou para a igreja presbiteriana ali, Daniel, por 550 mil reais. E em cinco meses, o povo de Deus, evangélico, podemos dizer evangélico porque os presbiterianos se juntaram, mas toda Belo Horizonte evangélica se juntou. E hoje, nós temos adquirido, fizemos um culto semana passada, dando graças a Deus por esse presente para a igreja presbiteriana, onde construiremos a igreja presbiteriana metropolitana de Belo Horizonte, na Praça do Papa. O Senhor é Deus e Jeová é Jeová-Girê. O Deus proverá do seu trabalho. Ele honra a sua obra, Daniel. Graças a Deus. Finalizando aqui essa parte da nossa entrevista, nós vamos voltar numa outra oportunidade, mas é só a parte material, Deus concedeu, ou as pessoas, apesar de um poder aquisitivo alto ali e tudo mais naquela região da cidade, como tem sido o trabalho junto com as famílias, com as pessoas que ali moram? Que bom que você salvou, porque realmente o que os presbiterianos mais preocupam é com a salvação das almas, é com a pregação fiel do Evangelho. E meus irmãos, para a glória de Deus, o Senhor tem despertado famílias. O irmão Marcelo Heller, que trabalha comigo na evangelização, eu sou a família integrada. Nós saímos, Daniel, e já visitamos cerca de quase 5 mil famílias naquela região, todo sábado, irmãos. Grupo da congregação tem saído e entregado um kit evangelístico com o Evangelho de João, com um flyer da Igreja Presbiteriana convidando ali, e também com outros trabalhos. Eu sei que já temos frequentando hoje quase 100 pessoas a nossa nova congregação em um ano. Reverendo, Deus abençoe ricamente a sua vida, o Senhor vai voltar numa outra oportunidade, e por enquanto nós vamos a essa mensagem musical e logo após. A mensagem que Deus preparou para o seu coração, através do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma Vida Melhor Eu não vivia, nem perdoava, carregava os meus fados sempre só. Só me enganava e me afastava Do Senhor e dos irmãos precisava de amor Nunca mais sairei de Tuas mãos, Senhor Deixarei pra trás toda a dor Nunca mais sairei dos Teus braços de amor Não Te deixarei meu Senhor Hoje eu vivo Tenho aprendido Que andar com o Senhor É bem melhor Quando provado Quero ao Teu lado Aprovado me encontrar Pra mostrar Pra mostrar que sou Teu Nunca mais sairei De Tuas mãos De consequências De consequências avassaladoras Tudo começou quando este homem Um dia Um dia em que seus homens estavam no campo de batalha Um dia Ficou no palácio E a tarde levantou-se do seu leito E olhando pela janela Viu uma mulher se banhando Ela era atraente Ela era atraente E ele a olhou A viu E a cobiçou Mandou saber quem era E mesmo sabendo que era a mulher De um dos seus soldados Homem de confiança Mandou chamá-la Deitou-se com ela Adulterou com ela Em seguida esta mulher Lhe dá a informação De que está grávida E Davi precisa agora Destruir as provas contra ele Manda chamar o marido desta mulher Urias Do campo de batalha Tenta Levar este homem Pra sua própria casa Pra deitar-se com a sua mulher Mas Davi não contava Com a honestidade Com a integridade Deste homem Que recusou-se a Ir pra sua casa Quando seus companheiros Estavam em campo de guerra Diz a Bíblia Que Davi tenta Subornar este homem Dando-lhe presentes E dando-lhe um banquete E embebedando este homem Pra que ele embriagado Fosse pra casa Mas mesmo assim Ele se recusa A ir pra sua casa E Davi então Trama um plano Maquiavélico Diabólico Absolutamente maligno Escrevendo uma carta Ao seu comandante Joabe Recomendando a Joabe Para colocar Urias Na frente da batalha Sem qualquer proteção Para que ele fosse morto Sela esta carta E entrega esta carta Nas mãos do próprio Urias Que deveria ser morto E num requinte de crueldade O rei Davi Maquina, planeja Veja E manda executar A morte De Urias Marido da mulher Com quem ele adultera Acabado o luto desta viúva Diz a Bíblia que Davi Se casa com ela E traz essa mulher Para o palácio E Davi Encobra o seu pecado Esconde o seu pecado E ele está Sentado na cadeira Como rei de Israel Um homem influente Um homem poderoso Um homem rico Um homem que tem O encargo De governar Uma grande nação E aos olhos dos homens Parecia que estava tudo bem Mas Deus viu Que aquilo que ele fizera Era mal E Deus começou A pesar a mão sobre ele E ele perdeu a alegria E ele perdeu a saúde E ele perdeu a paz Diz a Bíblia que os seus ossos Começaram a arder Diz a Bíblia que Davi Não conseguia conciliar mais o sono Ele chorava E chorava E alagava o seu leito De tanto chorar E ele Mesmo assim Diante de evidências Tão fortes E tão sólidas Do seu erro Do seu pecado Da sua maldade Da sua volúpia Ele não se arrepende Ele não se quebranta Ele não se humilha Mas Num dado momento Diz a palavra de Deus Que ele recebe a visita Do profeta Natan E o profeta Natan Chega pra Davi Pra contar uma parábola Que havia na cidade Dois homens Um rico e um pobre O rico tinha muitas ovelhas E muito gado O pobre só tinha uma ovelha Que ele criara Junto com seus filhos Que ele acalentava Nos seus próprios braços E quando esse homem rico Recebe um visitante Em vez de matar Uma das suas rezes Uma das suas ovelhas Pra dar A refeição ao seu convidado Ele vai lá e mata A única ovelhinha Daquele homem pobre Arrancando a dos braços do pobre Para fazer um banquete Pro seu visitante Quando Davi escuta essa história Ele se revolta Ele se inflama de ira E o seu senso de justiça Aflora dentro dele E diz Este homem deve morrer E ainda mais Precisa ser Aquele pobre ressarcido Quatro vezes mais Natan então olha pra Davi E diz Davi Tu és o homem Deus abençoou você Davi Deus deu o reino pra você Deus deu riqueza pra você Deus abençoou a sua vida Deus lhe deu família Deus lhe deu tudo De que você precisava E você de maneira injusta Desumana e cruel Você matou Urias Você tomou a mulher de Urias E Deus agora Não apartará da sua casa a espada Aquilo que você fez em oculto Vai acontecer em público Por causa do seu erro e do seu pecado Muitos estão blasfemando do nome de Deus E diz a Bíblia que então Davi Reconhece o seu erro e diz Eu pequei contra o Senhor E Natan disse Deus perdoou o seu pecado Mas a espada Não se apartará Da sua casa Eu quero dizer pra você que Nós não podemos encarar o pecado de maneira superficial Nós não podemos fazer de conta que o pecado não existe Nós não podemos apenas fazer uma maquiagem sobre o pecado Nós não estamos precisando de maquiagem Nós não estamos precisando de cosméticos Nós não estamos precisando apenas de uma aparência, de uma casca, de um verniz Para dizer para as pessoas que está tudo bem Deus é o coração, Deus é o íntimo O pecado é maligníssimo O pecado é um tumor Que se alastra Que contamina E que mata O salário do pecado é a morte Nós não podemos tratar do pecado de forma paliativa O pecado precisa ser cirurgiado Nós precisamos de cirurgia E não de maquiagem É importante entender aqui que Davi é este paciente Que está doente Que está com um tumor infecto Maligno Um mortal Mas agora Deus manda Davi Um cirurgião O profeta Natan Um homem que vai carregar em sua mão o bisturi da verdade O bisturi da palavra E nós precisamos lidar Com esse tumor infecto do pecado Não com a psicologia humana Não com as filosofias humanas Não com justificativas humanas Não com transferências e projeções humanas Dizendo não Isso não é problema Isso não é pecado Aliás todo mundo faz O mundo mudou É impossível hoje viver uma vida regrada Santa, piedosa, pura Hoje O mundo mudou As ideias mudaram O contexto mudou Todo mundo está fazendo Isso é normal Todo mundo pratica essas coisas É preciso dizer que O pecado É treva O pecado É dívida O pecado É sujo O pecado É maligno E Deus não tolera o pecado Porque o pecado faz separação entre nós E o nosso Deus Nós precisamos de enfrentar o pecado de frente E nós não podemos vencer o pecado por nós mesmos O homem por si mesmo não pode livrar-se do pecado O homem não pode lavar o seu próprio coração O homem não pode livrar-se dos seus erros, dos seus vícios, das suas mazelas É necessário uma intervenção cirúrgica É necessário que o bisturi da palavra de Deus corte, cirurgie esse tumor infecto Que destrói e que mata Mas é preciso dizer outra coisa O Deus que perdoa O Deus que cancela a dívida Está mostrando para nós Que o pecado é tão mal O pecado é tão maligno O pecado é tão desastroso O pecado é tão trágico Que algumas sequelas vão ficar E diz a Bíblia que Davi começa a sofrer as consequências do seu pecado A primeira consequência que ele vai sentir É a angústia no seu peito É impossível você estar em pecado e estar em paz ao mesmo tempo É impossível você estar vivendo no pecado e estar ao mesmo tempo em comunhão com Deus Em paz com a sua própria consciência Em paz com as outras pessoas O pecado tenta enganar você Tenta enganar as pessoas E tenta enganar a Deus Como diz lá na primeira carta de João Capítulo 1, versículo 5 a 10 Aqueles que andam na luz É que tem comunhão uns com os outros Aquele que disser que não tem pecado Constitui a si mesmo mentiroso E aquele que afirmar que não comete pecado Faz de Deus mentiroso O remédio e a solução para a nossa vida Não é disfarçar Botar um cosmético Não é transferir a responsabilidade Não é justificar o seu erro Não é dizer que pecou porque foi forçado a fazê-lo Ou porque não tinha outra alternativa A Bíblia diz assim Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo Para que não pequeis Se todavia alguém pecar Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo E ele é a propiciação pelos nossos pecados E não apenas pelos nossos pecados Mas pelos do mundo inteiro Deus é o Deus que perdoa Mas Deus não anula as consequências imediatas Do nosso pecado E Davi em segundo lugar Vai perder este filho Fruto do adultério A criança nasce A criança nasce E em seguida Apesar e a despeito de tanta súplica De tanto jejum De Davi A criança morre Segundo lugar A Bíblia diz que Davi enfrenta o drama De ver o seu filho Aminon Violentando e estuprando A sua filha Tamar Uma situação Uma situação vergonhosa Dolorosa e vexatória E ainda mais Davi Perde a autoridade moral Para exortar O seu filho Aminon Ou mesmo para consolar A sua filha Tamar Diz a Bíblia que Davi Vê ainda o drama De ver a situação Desastrosa Do seu filho Apsalão Tramar Maquinar E executar o assassinato De Aminon Vingando Aquela barbárie Cometida contra a sua irmã Tamar E a atitude de Davi É uma atitude errada novamente Quando ele odeia o seu filho Apsalão E Apsalão tem que fugir de Jerusalém Fica três anos fora de Jerusalém Depois Apsalão tem permissão de voltar para Jerusalém Mas Davi dá uma ordem para ele Eu não quero ver a sua cara Você não pode falar comigo Eu não tenho comunhão com você E esse ponto dura dois anos A ponto de Apsalão Desesperado e aflito Mandar um recado para o seu pai Papai eu prefiro que o senhor me mate Mas que o senhor fale comigo E diz a Bíblia que Davi recebe o seu filho Depois de cinco anos de ausência De mágoas e rancores E apenas dá-lhe um beijo na face Mas não lhe dá uma palavra sequer Para reconciliar Para curar a ferida Para resolver o problema A consequência disso É que Apsalão conspira contra o seu pai mais tarde Para tomar-lhe o reino E para tirar-lhe a vida E nessa empreitada em glória Apsalão morre E Davi chora Chora desesperadamente Porque perderam o filho Filho esse Que ele deveria se reconciliar com ele E tratá-lo com dignidade Para que aquela ferida Fosse fechada, curada e tratada Em vez de ter um desfecho tão triste E tão doloroso Mais tarde Diz a Bíblia que Salomão Assume o governo de Davi E vai ainda matar o seu irmão Adonias Tem traição Tem estupro Tem assassinato Tem conspiração Tem violência Tem todo tipo de crime E de pecados graves Na família de Davi Em consequência Do pecado do adultério Cometido lá atrás E Davi Está sofrendo As consequências Do seu pecado Notem vocês Que o pecado É uma fraude Ele promete prazer E dá desgosto Ele promete liberdade E escraviza Ele promete vida E mata O pecado não compensa É por isso que o livro de provérbios Capítulo 6 Versículo 32 Diz que Somente aquele que quer Destruir a si mesmo É que comete adultério É que comete tamanha loucura Davi Jamais poderia pensar Que aquele crime cometido Contra a mulher de Urias Contra Urias Contra a sua família E contra a sua nação Pudesse trazer consequências Tão desastrosas Para a sua vida Para a sua família E para o seu reino Davi precisou de cirurgia Mais do que de maquiagem Hoje Deus dá a você A oportunidade De você reconhecer o seu erro De você confessar o seu pecado De você correr para os braços de Jesus De receber dele o perdão De receber dele a purificação E de começar uma nova vida Na presença dele Se você anseia fazer isso Se você está reconhecido De que o pecado é maligníssimo E você precisa não de maquiagem Mas de cirurgia E que você precisa ser lavado E purificado no sangue de Jesus Eu quero orar em seu favor Deus eu quero pedir em nome de Jesus Que tu abençoes aqueles que nos assistem neste momento Para que eles sejam lavados Para que eles sejam lavados no sangue de Jesus Para que eles sejam perdoados E purificados no sangue de Jesus Para que eles fiquem livres Deste mal mortífero que é o pecado Afim de que eles possam encontrar em Jesus Perdão Posam encontrar em Jesus Salvação Posam encontrar em Jesus A bênção da reconciliação Faz isto Senhor Para a glória do teu nome Para a alegria daqueles que nos assistem E para a honra E glória do bendito evangelho de Jesus Cristo É em nome dele que nós oramos Amém Eu sou o caminho E a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Na mensagem de hoje Baseada em 2 Samuel No capítulo 12 O reverendo Hernandes Abordou o pecado de adultério De Davi com Betseba E como o rei tentou destruir as provas contra ele Escondendo o seu pecado Tentou usando a maquiagem do disfarce Mas Deus lhe enviou um cirurgião Com bisturida verdade na mão O profeta Natan Confrontou o rei Davi E ele se arrependeu Porém as sequelas do tumor infecto do pecado Perduraram E o filho do adultério morreu Também sua filha Tamar Foi violentada O seu filho Amon Foi assassinado E a Bissalão Seu filho conspirou contra o próprio pai Finalmente Concluiu que o pecado não pode ser maquiado E sim, precisa de uma cirurgia restauradora Cirurgia e não maquiagem Esse foi o tema do programa de hoje Que a partir de agora Você pode adquirir tanto em DVD Como em CD Ligue agora mesmo Para 0800-119-105 Ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br E compre pela nossa loja virtual Também pelo nosso site Você pode tornar o programa Verdade e Vida Autossustentável Clicando em faça sua doação Você faz o seu cadastro Imprime o seu boleto E deposita em qualquer banco O mesmo Você pode fazer o seu depósito Diretamente em uma agência Do Banco do Brasil Para a conta 7000-9 Da agência 4442-3 Nos próximos dias Você estará recebendo aí Enquanto Igreja Pertona do Brasil Um DVD Do programa Verdade e Vida Esse DVD Será remetido gratuitamente Para todas as igrejas De todo o Brasil Para que você possa apreciar Como foi o culto do Sesc Centenário Da nossa IPB Bem como o culto cívico-religioso E os melhores momentos Daquelas comemorações Do dia 12 de agosto Realizado ali no Rio de Janeiro Também se você deseja receber Um DVD do Sesc Centenário Você deve fazer a sua solicitação Pelo 0800-119-105 Ou mesmo pelo nosso site Clicando ali no Fale Conosco E você possa reservar O nosso DVD Que estaremos remetendo para você Junto com o DVD Estará indo também Uma carta Um cartaz Do nosso programa Verdade e Vida O cartaz para ser afixado na igreja E a carta para cada conselho Possa colocar no orçamento de 2010 Uma contribuição mensal Para tornar o programa Verdade e Vida Autossustentável Para que possamos alcançar Todo o nosso Brasil Neste domingo Você é o nosso convidado especial Para visitar uma IPB Mais próxima da sua casa Escola dominical Com classe para todas as idades E culto matutino Sempre aí começando Por volta das 9h Culto vespertino Por volta das 18h e 19h Até o próximo programa Neste mesmo horário Quando teremos um programa Alusivo ao Natal Até lá E que Deus muito o abençoe Verdade e Vida A palavra de Cristo Para uma vida melhor Adquira hoje o DVD Verdade e Vida Vol. 3 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual E para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia O DVD Verdade e Vida Verdade e Vida Vol. 3 Custa apenas R$ 30 Você recebe em sua casa Com frete grátis Ligue agora e faça seu pedido 0800-119-105 0800-119-105 0800-119-105 0800-119-105